Isto está dentro da Basílica. É lindo. E aqui podemos voltar a entrar. Você ouve? Estão sendo iluminar. E pagar nada. Estão quietos para as férias. Está no mochê da frente. Está na frente. Está na frente. Está na frente. Está na frente. E aí . . . . . . . . .